Censura? Cris, eu acho que você está equivocado. Não existe censura no Brasil. No Brasil, a liberdade de expressão é plena, as pessoas podem opinar sobre o que elas quiserem, com resguardo e proteção da nossa Suprema Corte, que respeita a Constituição. A gente tem que parar com esse papo de censura. Não existe. Isso é uma ilusão. Aqui, me fala uma pessoa que foi censurada. O que nós temos visto são pessoas que são criminosas, terroristas, que querem destruir a democracia e o Estado de Direito, que estão sendo devidamente retiradas de suas liberdades para uma proteção de um país melhor, de um país onde haja liberdade, onde a democracia possa continuar a ser plena. Hoje em dia, eu tenho medo de opinar sobre qualquer coisa. Eu não sei se eu posso falar realmente o que eu penso. Esse é o nível da censura que a gente vive. Eu gravei um vídeo há pouco tempo dizendo que a sensação que eu tenho é que nós perdemos. Eu não vejo outra saída. Eu vejo pessoas, queridos amigos, sendo perseguidos, como o Alan dos Santos, nos Estados Unidos, onde foi feito pedido de extradição. E não só isso. Teve todas as suas contas financeiras bloqueadas. Ou seja, a pessoa está lá nos Estados Unidos agora sem ter acesso ao dinheiro, que ele trabalhou muito e durante muitos anos para poder ter. Sem ter dinheiro para poder comprar os remédios para sua filha que está doente. Isso é democracia? E aí eu vejo uma imprensa e uma parte da população que bate palmas e celebra isso. Bolsonaro, presidente da República, durante sua live, ele menciona um artigo da imprensa. Foi isso que ele fez. Ele mencionou um artigo que saiu na imprensa, na mainstream media. E ele teve a sua live derrubada. Tanto, se eu não me engano, foi nas duas plataformas, no Facebook e no YouTube. Aliás, Gustavo, deixa eu fazer uma parte aqui do que você está falando. Eu estou lembrando que você tomou um strike exatamente nessa condição. E, se não me engano, compartilhando uma reportagem do New York Times que a Bárbara tinha publicado. Foi no Twitter isso. Não. Melhor fosse. Se fosse apenas um strike, Cris. Eu fui colocado na CPI das fake news, na CPI da pandemia, porque eu compartilhei um post da Bárbara no qual ela tinha compartilhado a manchete do New York Post. Só para explicar para vocês que estão assistindo aí. A Bárbara do Te Atualizei compartilhou a manchete, a manchete do Washington Post. Eu compartilhei o post da Bárbara. E, por isso, eu entrei na CPI, tive minha vida financeira, passou por uma devassa investigação, fiscalização, porque, de acordo com essas pessoas, e eles nos julgam, eles nos medem pelas réguas deles, de acordo com essas pessoas lá do G7, se nós apoiamos o governo e se nós estamos aqui em defesa de valores ou da minha posição política, é porque alguém me paga para fazer isso. Uma organização gigantesca, imaginária, com bilhões de reais em dólares investidos por pessoas, donos de empresas do mundo inteiro, trabalham, arquitetam um plano para derrubar o governo, o Estado e derrubar as instituições, e, para isso, eles usam youtubers. É isso mesmo. E vocês já repararam que, de acordo com essas narrativas da imprensa e da CPI, todos os comunicadores de grande audiência, todos, sem exceção, fazem parte dessa organização criminosa? Que coincidência, né? Ninguém, absolutamente ninguém, está ali por livre e espontânea vontade, por convicção, pelos seus valores, por defender o Brasil melhor, ou acreditar no governo, ou apoiar o presidente, por voluntariamente. É tudo pago. É tudo uma organização criminosa muito bem financiada. Isso só nos mostra o que eles são, tá? Para terminar meu comentário. Isso só nos mostra que eles veem em nós o que eles são e sempre foram. Só que, durante muito tempo, não havia nenhum outro conduíte de informação que pudesse desmascarar esse povo. E agora tem. Tem a internet, tem as redes sociais. E, através desse conduíte, que realmente a informação foi democratizada, a gente pode mostrar para o mundo o que eles são e o que eles fazem. E agora eles tentam nos culpar daquilo que eles são, que deveriam estar sendo julgados. Mas eu vou terminar dizendo isso. Hoje eu tenho medo de participar de um programa, eu tenho medo de gravar um vídeo, eu tenho medo de participar de uma live, eu cancelei os congressos que eu iria fazer no Brasil pelo susto que eu levei agora lá em Recife. E eu já não sei mais o que a gente pode e o que não pode falar. Eu não tenho foro privilegiado, eu não faço parte de nenhuma empresa de jornalismo que me daria, de certa forma, uma pseudo-imunidade, vamos dizer assim, para poder me expressar. Eu me sinto como se eu estivesse ali com um alvo na testa para ser usado como exemplo aos outros comunicadores. Porque isso, os boatos e os rumores que chegam até nós através de pessoas que estão mais próximas ali dessas tomadores de decisões. Então, não existe censura no Brasil, está tudo perfeitamente bem.